Equação do segundo grau, vamos resolver essa questão. Arrumando a equação vai ficar assim. 25x² menos 20x menos 20x mais 4 igual a 0. A é igual a 25. B é igual a menos 20. E o C é igual a 4. A fórmula de delta aqui. Então, delta é igual a B² menos 20² menos 4 vezes A, que é 25, vezes C, que é 4. Delta é igual a menos 20², que é 400. 400. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 4, que é 400. 400. Delta é igual a 400 menos 400, 0. Agora, vamos fazer uso dessa fórmula aqui. x é igual a menos B, que é B, menos 20, mais ou menos, raiz de delta, que é 0, né? Sobre 2 vezes A, que é A, que é A, 25. x é igual a menos, com menos e mais. Então, mais 20, mais ou menos, 0, sobre 2 vezes 25, 50. x linha é igual a 20, mais 0, dividido por 50. 20 mais 0, 20. 20, 20 dividido por 50, é o mesmo que 2 dividido por 5. x, duas linhas, é igual a 20, menos 0, dividido por 50. 20 menos 0, 20, 20, 20 dividido por 50, é o mesmo que 2 dividido por 5. Solução é igual, abre chave, 2 dividido por 5. Fecha a chave. Ah, como é bom estudar matemática.